Passagem de volta é uma outra coisa que gera muita polêmica, porque o que o consulado pede é apenas uma reserva da passagem de volta. Mas a maior parte das companhias aéreas não faz reserva, e quando faz, são reservas por períodos muito curtos, 24, 48 horas, 72 horas, e não é o período do visto. Algumas agências de turismo fornecem essa reserva, então é possível fazer diretamente com a agência de turismo, mas aí vai depender da sua agência, você vai ter que entrar em contato com elas para ver. E uma outra opção é realmente fazer aquela reserva cancelável. A Latam, por exemplo, tem reserva cancelável, basta você escolher certinho o tipo de passagem que você quer comprar, que dá para comprar no cartão de crédito, ou mesmo no Pix, enfim, da forma que for mais fácil, e depois pedir o reembolso. Tenha atenção a essa reserva, que ela tem que ser exatamente 120 dias após a data da ida. Lá no formulário, na hora que você for preencher, a data que você vem para Portugal, e a data que você vai voltar tem que dar exatamente 120 dias. E a volta tem que ser nessa última data. Coloca a data ali estimada para a volta, confere certinho se deu 120 dias, se não der, faz o ajuste, porque tem que ser bem certinho mesmo essa data. Então tenha esse cuidado na hora de ver a questão da sua passagem. Tchau.